As autoridades de Hong Kong preparam-se para desalojar entre esta quinta e sexta-feira o acampamento de protesto pró-democrático no bairro de Mong Kok. Uma parte das tendas foram já desmontadas. Mong Kok foi o palco dos principais confrontos entre manifestantes e forças de segurança nos 53 dias de protesto. Um porta-voz da polícia explicou que os oficiais de justiça serão assistidos na execução das ordens de levantamento dos bloqueios em Mong Kok. A polícia tomará as medidas necessárias contra os que obstruírem ou atacarem os oficiais de justiça que cumprem as suas funções. Os principais líderes do movimento de protesto para exigir eleições livres em 2017 condenaram a tentativa de invasão do Parlamento de Hong Kong. Na manhã desta quinta-feira um pequeno grupo de manifestantes encapuçados forçou a entrada do edifício obrigando à rápida intervenção da polícia.